Música Algumas pedonais em Luenda estão a degradar por falta de manutenção, uma situação que está por em risco a vida dos cidadãos que aí circulam. Na pedonal da famosa ponte partida em Viana, a degradação parte dos degraus até ao tabuleiro. É estudante, é passageiro que passa para ver até que se vai trabalhar, não estão a passar em condições, porque a ponte não presta. Quando um dia cair uma pessoa e morrer aqui, só assim que o governo vai dar conta que afinal a ponte não está boa. Já estamos a passar fome, já estamos a passar mal, vamos morrer mais por causa de uma ponte. Não pode, tem que arranjar mesmo esta ponte aqui. Realmente isso aqui é armadilha para nos matar. Isso não é ponte, eu não tenho medo. Isso é armadilha para nos matar, se você subir, você pode ver, está vendo aquele degrau dali, o pau, está mal. Ali também está mal, essa ponte está mesmo mal. O administrador de Viana tem que lutar para fazer essa ponte. A ponte está mal, a pessoa é obrigatória, atravessar a estrada toda, ela faz a travessia e não pode, é um risco. Isso não é ponte, isso é armadilha, querem nos matar. Isso é ponte, isso querem nos matar. Depois falam que o governo não mata, o governo mata, é assim que o governo mata. A mesma situação verifica-se na pedonal da estalagem, na zona da moagem. Essa ponte constitui um perigo para a população, uma vez que é a passadeira única que temos aqui. Então, agradeceria as suas competências, nesse caso o governo, rever essa situação. Uma vez que, se não verem essa situação rápida, a fonte vai continuar a se degradar e automaticamente vamos parar de passar lá. E onde vamos passar? Uma vez que a estrada é muito perigo para a população. Da vez passada até quem reparou a ponte foi um serreleiro que estava de passar e viu que a ponte está mal e reparou. Mas também não demorou. Na semana passada caiu uma senhora aí. O pé entrou, a cabeça dela ficou aqui debaixo. Os polícias que vieram lhe ajudar a sair, mas não estavam fazendo nada, não estavam resolvendo nada. A pedonal do Palanca, há mais de duas semanas, que se encontra nesta situação e alguns usuários preferem fazer a travessia pela estrada, alegando que o perigo é iminente. A ponte não tem nem se encontra em condições. Também periga a minha vida, tal como periga a minha vida passando pela estrada. Então quer dizer que é melhor passar pela estrada do que na ponte? Acho que é melhor, porque se a ponte desabar, também vou morrer. Se aqui, se o carro me pancar, também morro. Então, os perigos são iminentes, são iminentes e são mesmos. Todo mundo a passar. O senhor caiu com o degrau e se feriu no estômago, na barriga. Agora metemos essa fita para ninguém passar. Mas tem alguns que estão desobedecendo, estão a passar sempre. As pedonais foram construídas para facilitar a travessia dos peões, pelo que estas carecem de intervenção imediata.